Oi gente, tudo bem? Vai lá no meu canal agora, por favor, acabei de gravar um vídeo tão fofinho, vai lá ver youtube.com.br Então a pessoa tá aqui tentando fazer um cabelo diferente, uma maquiagem parecendo a Sailor Moon, só pra dizer o que? Tem vídeo novo no canal! E só eu pra dizer da Sailor Moon, ô pessoa véia, pessoal, o povo que tá assistindo a youtube nem sabe quem é a Sailor Moon, é muito década de 90 O meu pequeno pediu o que queria, uma brincadeira de halloween, então a mamãe passou pra comprar umas coisinhas e eu preparei aqui na entrada de casa pra fazer o doce, a travessura Quero ver a carinha dele amanhã, que lógico que os potinhos ainda estão vazios por conta de não termos chegado ainda na noite do halloween, mas a brincadeira já tá valendo Por que que a gente tem tanta perícia de morrer do... eu detesto o horário de verão?